Agradeço por ela. Olha, há mais de meio século, uma família alegra muita gente no Paraná nessa época do ano. E sabe por quê? Eles são uma família de papais do ex. E nós acompanhamos toda a preparação dos bons velhinhos para o Natal. Veja. Com tantas miniaturas e fotos espalhadas pela sala, dá para imaginar que os palhaços tiveram um papel importante por aqui. Pif-Paf e Chique-Chique foram os personagens vividos pelo patriarca seu Lafayette Queirolo durante toda a vida. Ele ainda era um rapaz quando uma mãe bateu a porta do circo pedindo que vestisse uma roupa de Papai Noel para alegrar o filho doente. Foi o início de uma tradição que já dura mais de meio século. Paulo usa uma barba postiça. Essa barba foi confeccionada pela minha mãe. Ela é confeccionada em canecalon coreano. É um material muito próximo ao cabelo natural. Então, não se encontra mais também esse tipo de material. É época de se transformar. Veja aqui. Olha aí. Segredinho, então, de Papai Noel. Segredinho do Papai Noel. Papai Noel, todo mundo quer Papai Noel gordinho. Então, Papai Noel dá uma enchidinha só. Essa é de verdade mesmo. Dói, epa? Dói. E a orelha aqui dói também? Para entrar ainda mais no clima, ele tinge as sobrancelhas e o bigode. Meia hora depois, muita água para tirar a química e o resultado. Agora ficou bonito, né? Vamos ao trabalho? Vamos! Oh, 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 oh. Um brinheirinho de alegria. Lá, 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 lá. Tchau! Beleza, Natal! O SBT Manhã termina aqui. Prometemos voltar amanhã que você tenha uma quarta-feira abençoada neste dia especial de Natal. Nos vemos sete da manhã, edição local, oito horas da manhã, edição nacional. Uma quarta-feira maravilhosa para você. Ao lado daqueles que você ama. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti